Mais uma viagem aí pro Nordeste, galera, pega a visão, tô chegando aqui no aeroporto E a gente vai fazer a viagem aí com... vai bugar, eu acho que essa viagem aí pra Fortaleza Acho que vai ter festa junida, São João, né, aqui do Nordeste aí, deixa o comentário, esse aqui do Nordeste E a gente tá sempre aí na procura de novos influenciadores aí pra fazer parte das nossas mansões, né, mano Hoje eu acredito que um dos canais nossos mansões nordestinos tem um baita potencial pra ser referência aí no Nordeste Então se você conhece algum influenciador, a gente não quer influenciador grande não, tá, fellas Quer tipo o Imbu, o Cremozinho que chegaram com a gente aí com... tipo a Yarla, com 200 mil seguidores A Yarla já chegou um pouco mais, mas o Cremozinho e o Imbu chegaram com 180 e menos, né, a japonesa aí chegou com 6 mil seguidores Então a gente quer pessoas com quase nada de seguidor pra gente trabalhar Então deixa o like, comenta, fideliza, tamo junto e bora! Que chique, hein, japonês Eu nunca tinha vindo em uma sala assim, sabia? Sala black É o seguinte, rapaziada, aqui é uma sala, sempre quando eu viajo, viajo internacional gravo É uma sala onde a gente tem direito de beber, água, coca, tudo gratuitamente, né E hoje eu trouxe a japa aí pra brindar Tá bandida Olha lá, vem, ó Na realidade, eu tenho dois, né, ó E aquele era um pequenininho E eu gosto do granão Mimado, hein Você tá mimando muito Obrigada Bora, olha que legal Japonesa, eu tenho uns velhos na união, ó Você tá sem sutiã? Pô, meu, parece que você me mata, mano Pra que fazer isso com nós, seres humanos? Eu não gosto, sabe que eu não gosto de vestir essas coisas? Me aperta O povo ficou olhando, principalmente os velhos aqui, meu Deus Eu acho que você fica bonita, tipo, ó Eu vejo as meninas colocando um quilo de silicone Pra você só, tipo, sei lá, 200ml é pouco? Não sei, às vezes eu não quero botar, não sei Eu acho que é É bonitíssimo, natural, né? É A gente tá fazendo um site que a galera vai poder opinar, sabia? Pronto, vou deixar eles decidirem, então Não vou colocar silicone, não Galera, tá vindo um site Na realidade, tá vindo seis sites ainda Um deles é o nosso Plano Black É um de vídeos mais pesados, não vai ter acesso O YouTube tá cortando, a gente vai colocar lá Outro site é da Japa, Dani, Hayara O que mais? Por enquanto, são as três aí Então acompanha Então acompanha É um brinde Quase perdemos o voo, hein? Também, champanhe Gravendo champanhe, comendo morango Tomando gelatina É isso que é assim, né? Nossa, Nordeste Cara, o canal da Mansão Nordestina tá muito legal Se você não acompanha Mansão Nordestina E aí, cara? Nossa, eu tava falando aqui no Insta Que esse lugar é muito especial Exatamente onde a gente tá Por quê? Porque você lembra que foi aqui que a gente Lançou lá a meta de si A primeira foto Não sou a meta do Insta E eu tenho outra meta hoje Hoje a meta é mais difícil Seguinte Uma surpresa pra você E não sei nem como te falar isso Né? É, é Você tem uma cara de bandida Correto Todo mundo sabe E a galera Bandida no nosso canal Não é bandida Bandida É bandida Você sabe, né? É um perito carinhoso Que eu pedi dela Sim E hoje quem tá vindo pra cá É o Renan Bolsonaro Júnior Você conhece Bolsonaro? Caralho É um parceiro nosso Já treinei com ele E ele tá vindo pra cá Ele falou Toguro, eu quero ir pra mansão nordestina Pum Desenrolando as passagens O bichão pousou Nossa senhora Ele já tá aqui É, eu fiz aquela pergunta Que a gente sempre faz no canal Se ele tá solteiro Tá solteiro E a sua missão Não, não, pré-treino Bateu Bateu também Eu deixei ele constrangido Será que a gente vai deixar constrangido O filho do homem? Sou a rainha do constrangimento Nunca te decepcionei Não vai ser agora Que eu vou decepcionar Na onde Ele mal sabe Na onde ele veio pousar Ele falou Toguro, eu quero Perguntei se ele tá solteiro Solteira, né, minha filha? Solteira Meu Deus A dona da pousada é solteira Meu Deus do céu E aí, o que você achou? Gata, né? Gata Gata e tal Meu Deus Cadê seu irmão É ciumento? A mãe é ciumenta, né? A mãe é ciumenta Bom, mas não parece que você é mãe, pô Ah, sou mãe, né? Que idade você acha que ela tem? Ah, eu não sei Mas ela parece sua irmã Não tão bonita quanto você Não tão sorridente como você Mas Tá bonita Solteira, né? Vai pra balada com mais velho? Não, não Não vou pra balada, não Ela? Ela? É Não sei Por que ela maior de idade já? 21 Aí, eu solteira Tatuada, mandraca Olha lá Por que as meninas têm Ó É rabiscada Ó Você conhece uma pessoa Quando ela é desenrolada Por causa dessa tatuagem Sua filha tem também Ah, meu Deus É igual É a marca Ah A marca Eu não posso continuar Senão você vai ficar brava comigo Mas é a marca, ó Mandraca Tá liberada hoje, né? Unha feita, ó Vamos ver Vamos ver Vou pensar Meu Deus Bora treinar Bora treinar Bora treinar O que é isso aqui, meu Deus? Bora Bora, cadê? Cadê o Ibu? Oi, oi Já treinou já? Hã? Você treina? Sim Não fui ainda hoje pra academia Quer treinar comigo hoje? Libera, sua filha? Quer treinar comigo? Ah, treinar pode Pode? Pode Vamos? Vamos Meu Deus Uenta Bora, troca Põe o tênis O que você acha? Tá, vou botar então Esse cara Pegou a filha Na dona da pousada Masha É isso, Fé Nós estamos aqui na pousada Maravista Onde tem a mansão nordestina feita E a Masha A visão, ó Cadê o Ibu? Cadê o Ibu? Bora E aí, Dani Ela tá se dedicando? Tá Ela treina bonitinho Tem força Sabe treinar E o único medo dela é a dieta Porque eu não consigo ficar 24 horas com ela Mas ela já tá esforçada Tá tomando água Eu acredito Em você Eu também Mas ela tem que acreditar também, né? É Só isso Bem falado A gente tá acreditando mais que ela Não só ela Acho que todo mundo sabe, Fela Você que tem um projeto A primeira pessoa que tem que acreditar no projeto é você Né? E em tudo na vida, né? Todos os projetos A gente sempre acredita Sempre a gente bota fé nas pessoas Mas sempre Desde o projeto do Crimozinho, da Iarla A todos os que já passaram pela Mansão Maromba Das meninas que a gente dá projeto Eu acredito Vocês acreditam A maioria dos projetos é falha Porque a pessoa que faz o projeto é falha Não crê nela Então se a pessoa não crê nela Tá, né? Tá, né? Ô, Imbu Imbu Imbu, chega aí Tá bem, pai? Tô bem O que você acha do shape da Dona Nipa? Posso finalizar? Vamos ver? Deixa ela tímida Deixa ela tímida Deixa ela respirar Mas não congelar não Tá ótimo Então ajuda ela aí, pô Que ajuda, mano? Vai me ajudar? Nossa, agora eu vou fazer dobrado Eita, meu Deus Eita, meu Deus Entrando afandou E todas as... E aí, rapaz, deixa eu falar com tu E todas as moé, mano Tu não aguenta só a moé Você é com o resto da... Não aguenta não, pai Parece que... Bora apostar em você? Eu aposto Se ela me der só um tiquidiosa Ele mostra Eu tô aqui afastada Vamos ver Vai analisando o shape Você vai fazer isso, ó Ó Só que ela deixa... Não, vamos ver Vamos ver, mano Vai, mais um Vai, vai A visão daqui é meu que dá aí A visão do quê? A visão daqui é meu que dá aí Ajuda eu Ajuda eu Mais, mais um Vai Vai, suma, vai Pra aguentar eu tenho que me dar peso Vai Vai Sem risalto Vai E os perigos Amados do que eu tá com o lado Alguém, ó Você não quer amassar não Quando o jovem pega assim? É apoio Apoia aqui Queria um apoio desse pra minha vida Tá apoiado Chama ele ali pro sol Vamos lá Na humildade É isso, galera Treinozão rolando Pega a visão do louro Mano, onde a gente vai A gente vai infectar as academias Com o Mansão Manomba O Mansão Manomba apoia Summer Fit Aqui em Lagoinha Oi? Não, não, pô Primeiro na rua Pestaiando E aí, pai Existe o seu jeito dela Acho que não pode andar Pode? Arar, arrumar foto E daí de lado, velho Oh, suado Tchau Grazada Obrigado.